Oi, amores! Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui de frente pra minha sacada imensa pra poder gravar esse vídeo pra vocês, ó. É o primeiro vídeo oficial de make na casa nova e eu estou gravando na luz natural. Agora deve ser tipo umas 9 da manhã, bem cedo. E aí eu tava doida pra poder gravar o sol da manhã baixo todo aqui. Amores, ignorem essa cara de louca, né? Mas eu invadir meu próprio vídeo pra dizer que eu liberei o meu curso de automaquiagem por um preço que vocês não têm noção, tá? De 300 reais ele foi pra 19,90. 19,90! Você não pode perder, o link vai estar aqui na descrição. Eu vou deixar esse curso com esse valor por poucos dias, eu já vou tirar ele do ar. Então se você quiser aprender, esse curso tem 20 aulas, 20 aulas por 19,90. Ele vai do iniciante, intermediário e avançado. Você pode aprender muita coisa, vocês não estão entendendo isso nem como colar cílios, como fazer delineador. Tudo de forma bem dedicada e bem exclusiva pra vocês. Então, ó, tá aqui embaixo no bloco de informações. Clica aqui, vai adquirir antes. Gente, não perde. Não perde porque eu tô falando que esse preço tá de banana e eu vou tirar do ar, né? Então corre pra poder adquirir que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo meu curso. Tá valendo muito a pena. Essa promoção tá imperdível. Hoje eu vou testar as maquiagens da Shein, né? Eu sei que vocês estão muito curiosas, vocês viram os vídeos de comprinhas. Existem duas makes que eu vi que tava fechada aqui, que eu nem reparei, que eu acho que eu não mostrei no vídeo de comprinhas. Eu já vou mostrar aqui pra vocês. E é isso. Então bora lá maquiar e testar tudo isso aqui. Deixa eu mostrar duas coisas que eu não mostrei no vídeo de comprinhas. A primeira é esse pó aqui, ó, da Shein Glam. É um pó translúcido na cor caputino, né? E eu comprei ele também. E eu também comprei mais um batom, que eu não mostrei pra vocês. Ele é um batom mais nude, tá? Eu acho que não deu... Enfim, tava no meio do baguncio e eu não preparei. E é isso. Então bora lá gravar mais um vídeo. Ai, gente, tô animada com esse vídeo com esse novo cenário. Eu vou começar testando a base. Eu nem passei nada no rosto ainda. Vou direto pra base aqui, oremos. E eu acho que essa base vai ficar clara. Então qualquer coisa eu vou misturar com o corretivo da marca mesmo. A embalagem, gente, é muito legal. Não tem cheiro de nada. E a embalagem é chiquérrima. É de vidro, sabe? Tipo, é um bagulho muito chique. Ó. Achei o conceito. E aí, bora lá ver. Eu acho que vai ficar muito claro. Vamos testar. Até que não ficou tão claro assim. Vindo por aqui, ó. Já testei bases mais claras. Bom, ela é bem fácil de espalhar. Vocês viram aí rapidinho. Eu já espalhei pro lado. E ela é... Como posso dizer? Tem uma textura gostosa, assim. Ela não é muito seca, sabe? Ó, vou passar aqui desse lado. Olha a diferença. Eu não achei ela tão clara assim. Achei que ia ficar mais clara. Mas ela é um pãozinho mais claro, sim. E antes de comprar qualquer maquiagem da Shein, eu vi muita resenha nos comentários do... Dos produtos, sabe? As pessoas... Ah, eu amei. Ah, eu gostei. Então eu fui indo por ali pra poder não... Não ser tão... Sei lá, não gastar tanto dinheiro fora, sabe? Sem gostar. Pronto. Agora sim, gente. Dei uma distribuída na luz. Se não, eu fico clara e escura. Com lados diferentes. Agora eu acho que melhorou. Tem uma obra aqui em frente de casa. Então vocês ignorem. Que com a luz com a janela aberta, né? Vou usar esse contorno que eu comprei também. Aqui, ó. Ele é meio brilhoso. A gente já luta bem melhor agora, né? Ó. Ele é assim. E aí eu vou fazer o contorno normal, que nem eu faço geralmente, tá? Medo. Não sei se vai funcionar. Porque eu achei até ele um pouquinho parecido com... Tipo, iluminador. Um blush, bastão. Se caso for um blush em bastão, eu me lasquei. Vocês vão ver ao vivo aqui. Eu comprei alguns pincéis, mas eu vou usar esse aqui por enquanto. Porque eu tô com dó de sujar ele tanto. Ó. Ah, gente. Ele parece que tem um brilho, mas... Não apareceu, ó. E espalhou bem até. Vamos ver. Ó. Tô esfumando aqui. E eu gostei, gente. Eu não achei que tem, tipo, brilho, não. Se tem, eu não tô vendo. Aqui, ó, ele deu uma abertura, assim, sabe? Por causa do pincel. Talvez ele seja muito áspero. Mas, no geral, eu curti. Eu acho que eu vou conseguir usar bastante. Do jeitinho que eu gosto, que é fazer esse contorno aqui. Ele tem um tom bonito. Ó, consegui consertar. Isso aqui. Gostei. Gostei bastante. E aí eu vou vir espalhando com... Ah, aí o corretivo. O corretivo... Cadê ele? Temos um problema. Eu comprei muito escuro. Ó, ele é muito amarelo. Mas eu vou tentar passar. Qualquer coisa eu aplico o outro por cima. Ó. Enquanto ele é escuro, gente. Mas eu vou passar o outro por cima. Esse aqui da Bisela, né? Eu comprei só esse corretivo. Aí eu vou dar uma misturadinha nesse da Bisela, que eu achei esse da Bisela muito claro. E aí eu acho que vai dar um match. E a base já secou, tá? A base seca muito rápido. Eu já tô sentindo ela seca no rosto, já. Ó, essa misturinha deu certo, eu achei. Cobriu minha olheira. E não ficou claro demais, né? No geral, a pele tá bem bonita, né? Ó. Aí eu vou usar esse blush aqui, que é na cor Sleigh. Ele é lindo. Ó. E aí eu vou aplicar com os pincéis, né? Que eu comprei. Olha esse pincel, gente. Sério, maravilhoso. E esse blush tem um pouquinho de cintilância. Ó. Não sujou tanto o pincel. Mas é bem pigmentado. Nossa, que lindo. Lindíssimo. Eu tô muito na fase do blush. Então eu dei uma surtada com blushes. Gente, amei a pele, viu? Esse blush é maravilhoso. Ele tem... Tá vendo o brilho? Ó. Olha aqui. E eu não passei nada. Ele tem uma cintilância que parece iluminador. Olha isso. Ó. Chocada. Eu meio que surtei com blushes e iluminadores, né? Eu comprei vários. Ó. E comprei esse aqui por conta desses roxinhos, né? Que eu tô super na vibe desses tons aqui. E aí, vamos tentar passar? Tem um pincelzinho de iluminador aqui. Eu vou tentar passar esse aqui. Como iluminador. Ó. Bem pigmentado. Vamos ver. Mano. Do céu. Mano. Do céu. A minha amiga vai ficar louca. Olha isso. É muito roxo. Tô chocada. É apenas lindo. É muito roxo? É muito roxo. Mas é lindo. Vou passar esse aqui em cima, ó. Que ele é roxinho também. Tá parecendo um elfo. Meu Deus. É muito pigmentado. Olha isso. Gente, eu só passei por cima. E esse pincel é maravilhoso pra poder aplicar iluminador. Não, gente. Eu tô chocada, gente. Não, eu não tô preparada. Eu vou passar outra por cima. Pra ver se tira esse tom muito forte. E assim, é uma partícula de brilho tão fina. Eu vou ver se vocês conseguem ver. Vou dar um zoom. Tá vendo? É uma partícula de brilho tão fina que tudo brilha. Ó. Parece que eu sou metal. Eu tô chocada. E aí, eu vou passar esse aqui, ó. Esse aqui parece muito o tom da Mari Maria. Do iluminador dela. Até na embalagem. E eu amei esse pincel. Vai ser o meu pincel favorito do mundo pra poder aplicar iluminador. Ó, ele já deu uma quebrada. Tá vendo como eles são pigmentados? Porque eu passo em cima e ele já quebra. Tipo, o tom do azul, ó. Ó. Eles somam e... Já era. Gente, eu tô assim, impactada. Feito isso, vamos pro pó, né? Esse aqui, da She Glam. Eu tô sentindo que vocês vão amar essa... Essa iluminação aqui, natural. Porque eu tô amando já. Fica tão mais bonito. Ó. Só não gostei de uma coisa. Desse pó aqui. É muito pouco pra mim isso aqui, ó. Eu acho que eu vou acabar muito rápido com ele. Ó, tiro o excesso aqui. Ó. Ó. Passo nessa parte. Tem um cheirinho bom esse pó. E é muito fino. O ruim da lua natural é isso, né, gente? Que vai mudando. Tá. Passei o pó aqui. E agora vamos para a sombra. Eu não vou fazer uma make ultra mega power. Tô falando isso agora, mas daqui a pouco eu não sei, né? Porque eu vou fazer muita coisa na rua e eu tô muito afim de testar essas paletas. Eu comprei várias. Vocês viram no vídeo de comprinhas, né? Mas eu vou usar essa paleta aqui. Ó. Ela tem vários tons de marrom e ela é maravilhosa. E vai ser essa aqui que eu vou... E aí, esses pincéis de pincéis não tem muito pincel antes de esfumar não, eu não acho. Tá? E aí eu vou pegar uns pincéis aqui meu mesmo. Aí eu vou fazer uma make bem, tipo, mais neutra, né? É... Não tom colorida. Porque tem muitas paletas que são bem coloridas, mas eu não vou fazer tanto colorida, tá? Vou vir com esse aqui, dessa paletinha, que ele é tipo marronzinho. Olha a pigmentação no pincel, gente. E aí eu vou aplicar. Por mais que eu seja morena e o tom claro... Preciso diminuir a luz, né? Porque... Por mais que eu seja morena e o tom claro, pigmenta muito. Mano, gente, pra mim valeu cada centavo, juro por Deus. São... São... É... Makes que eu nunca vi, assim, o estilo, sabe? Tô muito apaixonada. Sério, vocês não têm ideia do quanto eu tô apaixonada nessa paleta. Aí eu ganhei uns pincéis da Macrylan. E aí eu já vou aproveitar e usar ele aqui pra esfumar isso aqui também. Eu ainda nem pensei muito na make. Eu já tô de olho no azul aqui. Tô com vontade de passar, mas eu vou tentar me segurar. É... Vou vir com esse aqui, que ele é um marrom bem escurão, tipo, meio... Essa paleta é toda acinzentada, né? Meio acinzentada. E aí eu vou pegar mais um pincel do kit. É muito... Ó, a sombra é muito macia, ó. E pigmenta demais. E aí vamos ver como ela constrói uma camada em cima da outra. Ó. Eu tô até, sabe? Sabe com o coração dar um quentinho? Porque eu gastei 400 reais na minha compra no total. E eu ainda fui taxada. Só que, mano, eu juro que eu faria tudo, compraria tudo de novo. Valeu muito a pena. Muito, muito a pena. É muito bom os produtos. Quero mais. Bom, tem várias sombrinhas que eu usaria nessa paleta, mas eu vou ver se eu uso de outra, né? Comprei várias. Comprei três paletinhas de sombra. Olha isso aqui, gente. Nossa, chega a me dar um negócio, juro por Deus. Olha isso aqui. Eu tô... Não vou usar dessa também. Eu vou usar dessa aqui. Vou deixar pra fazer um vídeo exclusivo, só com aquela ali que é muito linda. Acho que eu vou usar essa aqui, ó. Dessa paleta. Porque ela é maravilhosa. E olha a pigmentação. Aí eu vou aplicar com o dedo mesmo. Ela brilha bem pro azulzinho. Ai, sério, gente. Eu tô muito feliz. Muito feliz com essas maquiagens, juro por Deus. Vocês vão ter noção. Tô que nem pinto no lixo. Esse aqui, ó. Vamos ver como ele é. Ele é mais claro. Ele brilha mais pro azul, tá vendo? Vou passar ele aqui, ó. Nesse meio. Gente. Meu Deus. Eu tô muito ansiosa pra fazer maquiagem em todas essas paletas. Comentem muito aqui embaixo se vocês querem que eu faça. Meio que testando só com essa paleta aqui. Meio que só com aquela paleta. Que agora a gente tá fazendo uma apanhadão, né? E aí eu comprei um delineador. Vou delinear, né? Com ele. A embalagem toda são, nossa, assim, fantásticas, sabe? E aí eu testei ele no braço. Eu não curti muito quando eu testei. Mas vamos ver. O pincel é muito bom, hein? Ou a cerdinha. Porque ele é fácil de traçar. E não é tão fino, sabe? Bom, eu gostei do pretinho que ele tem. E gostei também que ele sai bastante líquido. Geralmente eu não gosto de caneta delineadora porque não sai tanto, sabe? As melhores canetas delineadoras que eu já usei. Sendo bem honesta com vocês. Ela é muito molhada. Ela fica bem pretinha, o delineado. E ela... Como eu posso dizer? Ela não fica cinza. Sabe? Me empolguei até. Borrei aqui um pouquinho aqui embaixo. Eu tô, assim, chocada. Bom, comprei milhões de cílios. Mas eu vou usar esse aqui, ó. Que ele é extremamente gringão. Ó. E já vou medir e colocar pra secar aqui. Bom, eu não comprei nenhuma máscara de cílios. Nenhuma. E aí eu vou passar a minha aqui. Também coisa de sobrancelha também não comprei. Então eu vou fazer rapidinho aqui com o que vocês já sabem. E de batom, esse aqui eu ainda não vi a cor. Deixa eu ver. Ai, esse aqui é um tom que eu amo. Eu vou passar esse aqui. Vou dar esse batom aqui. Que é o Milionária. Eu só peguei batom nude, gente. Que aqui é assim. Gente, olha a cor desse batom. Feito isso, o batom já secou. Ai, gente, tô apaixonada. Ai, eu vou retocar o iluminador, né? Aproveitar. Pra mim valeu muito a pena esse iluminador. E esse pincel é muito bom pra passar o iluminador. Ele é muito macio. Sério. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Aqui também. Aqui eu vou passar o outro. E vou passar aqui no nariz. Bom, amores. Mas decidi falar na pior hora. Tá com uma horvileira, ó. Mas, gente, eu amei demais todas as maquiagens. Sério, eu tô apaixonada. Tô encantada. Pra mim, assim, foram uma das melhores vezes que eu testei produtos novos. Tô apaixonada. Sério, valeu muito a pena. O que eu mais amei, com certeza, é o iluminador. Eu fiquei impressionada. A base é maravilhosa. Ela é sequinha. Eu não tô com sensação nenhuma no rosto. Os cílios, as sombras. Sério. Eu tô muito feliz com essa comprinha. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu teste as outras coisas. Tem muita coisa. Eu coloquei até aqui. Tem sombra líquida. Tem outra paleta. Enfim, comentem aqui se vocês querem que eu teste. E esse ficou o resultado da maquiagem. Vamos um pra vocês verem. Ó, olha essa pele. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado também. Espero muito que vocês tenham gostado também. Porque eu amei. E é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.